Oi galera, hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Nelson sobre leucemias agudas. Meu nome é Nelson Amerschlag, sou médico hematologista do Hospital Albert Einstein e sou membro do Comitê Científico da Abrale e estou aqui com muito prazer para responder as suas perguntas científicas. Doutor, a presença de blastos no sangue é a principal característica das leucemias agudas? Eu acho que é uma das características importantes. No entanto, a gente tem que saber que nem sempre presença de blastos significa leucemia. Por exemplo, quando uma pessoa não está fabricando sangue, seja por uma doença ou seja por ação de uma quimioterapia, quando ela recupera, ela recupera com células jovens. E às vezes essas células jovens, elas são muito parecidas com os blastos. Elas são, na verdade, blastos, mas não são blastos de leucemia, são blastos normais. Então, nem sempre que apresenta-se num exame a figura de coisas como blastos, significa que aquilo é uma leucemia aguda. Mas, sem dúvida, em uma leucemia aguda, esta característica é muito importante. Doutor, no diagnóstico das leucemias, como que a gente diferencia as leipóides e as mieloides? Essa pergunta é muito interessante, porque isto vem mudando com o passar do tempo, né? Por exemplo, quando eu me formei, essa diferença entre mieloide e linfoide era basicamente feita através do olho, do examinador, que olhava no microscópio e ele dizia que esses blastos estão mais para mieloides ou estão mais para linfoides. Depois surgiram algumas técnicas chamadas citoquímicas, que era uma forma que você tratava essas células com determinadas substâncias e olhava no microscópio e via se elas tinham mais características de linfoides e mieloides. Mas hoje, o que se utiliza mais amplamente é um equipamento que se chama citômetro de fluxo, quando se passam milhões de células. E através das características que nós, destas células, junto com alguns anticorpos que são fluorescentes, que dão cor, você consegue caracterizá-las como linfoide e mieloide. Então é óbvio que todas essas coisas estão disponíveis, tanto o olhar do laboratorista e também o aparelho de citômetro de fluxo. Com isso, você consegue diferenciar essas duas entidades. O tratamento das leucemias linfoide e mieloide, elas são diferentes ou não? Elas são completamente diferentes. Aliás, eu diria que até mesmo entre as linfoides e entre as mieloides, dependendo da caracterização dos subtipos e da caracterização de fatores prognósticos dessas duas doenças, quer dizer, fatores que podem dizer para a gente se essa doença é mais grave ou se ela é de menor risco, os tratamentos são diferentes. Primeiro, a resposta é sim, a tua questão. Essa questão que eu coloquei, ela vai mais além. Tem pacientes que exclusivamente com quimioterapia, que são diferentes entre a linfoide e a mieloide, são drogas diferentes, eles se curam exclusivamente com quimioterapia. E tem pacientes que para se curar, eles precisam, além da quimioterapia, fazer transplante de medula óssea. Então, o que define essa situação é uma série de parâmetros que você vai vendo e que são estudados no momento do diagnóstico. Existe, inclusive, um tipo de eucemia mieloide aguda, que é a chamada promialocítica, ou M3, que tem um tratamento completamente diferente das outras eucemias mieloides agudas. Então, eu diria que a coisa mais importante para um paciente ser curado, e hoje a chance de cura dessas doenças é muito grande, é um diagnóstico preciso e uma análise dos fatores prognósticos também precisa. Então, tendo essa análise e tendo o diagnóstico, você vai provavelmente ter um melhor êxito no tratamento desses pacientes. Doutor, falando do tratamento, a gente sabe que existe a indução, a consolidação e a manutenção. Para as duas leucemias, existem as três linhas? Eu diria que de uma forma geral, sim, e de uma forma geral também, não. Na leucemia linfoide aguda, esse é o tratamento sempre. No entanto, às vezes, se o paciente vai para um transplante de medula óssea, você não necessariamente precisa ter a fase de manutenção, e nem precisa ter todas as consolidações. Por exemplo, tem protocolos de consolidação em leucemia linfoide aguda, e são feitas em torno de nove consolidações em leucemia linfoide aguda. Quando, teoricamente, você poderia, se o paciente é candidato a transplante, ir para o transplante depois de três, se ele estiver com a doença completamente controlada. Na leucemia mieloide aguda, manutenção não é a regra. A regra é indução, consolidação. Manutenção é separado para alguns casos específicos. Falando da imunidade, ela fica parecida com a indução e a consolidação na manutenção? Ou a manutenção, ela já dá uma melhoradinha? A manutenção, geralmente, é muito mais tranquila. Vou dar dois exemplos. Na leucemia linfoide aguda, ela é feita, às vezes, só com comprimidos. Às vezes, ela junta comprimidos com um pouquinho de remédio do venoso e gorticoide. Na leucemia mieloide aguda, talvez a principal exemplo de manutenção seja a leucemia promianocítica. Também é feito só com comprimento. Então, é muito tranquilo. Por que não se começa com quimio oral ao invés de quimio endovenosa? A grande maioria dos protocolos de leucemia aguda utilizados hoje não utilizam remédios orais na indução. Acredito até que isso pode mudar no futuro, com novos remédios, uma série de coisas. Mas hoje, a prática atual, não existe ninguém começando com o tratamento de leucemia aguda com quimioterapia oral. Interessante a tua pergunta, porque na leucemia linfoide aguda, alguns protocolos começam só com o corticoide, que é um remédio oral. Então, depende do caso. Doutor, qual seria a indicação para o transplante de medula óssea? Depende da doença. E depende do protocolo que você utiliza. E depende do paciente. Por que eu digo que depende dessas três coisas? Exemplo, depende do paciente, porque nem todo paciente é candidato a transplante de medula óssea. Antigamente, isso era classificado por idade. Hoje em dia, nós sabemos que idade não é a mais importante. Porque hoje, a gente entende que o que vale é a idade funcional e não a idade cronológica. Então, você pode ter indivíduos com idade mais avançada, mas que a gente diz assim, tem o corpítio de jovem, né? E a cabeça de jovem. E você tem indivíduos jovens que tem corpítio de velho. Logicamente, acho que o primeiro ponto é depende do cidadão. Antigamente, também, o grande problema era ter doador. Hoje em dia, ter um doador já não é mais problema. Porque hoje, se você não tem um irmão idêntico, você pode ir no registro. Se você não tem o registro, você pode usar transplante de cordão. Se você não tem transplante de cordão, você pode usar ou seu pai, ou sua mãe, ou seus filhos, que tem 50% da sua carga genética também dá. Então, teoricamente, doador não é um problema. Então, você, tirando essa questão do paciente e do doador, então, a outra questão que se levanta aí é a doença. Um fator, por exemplo, ligado à doença, é se ela tem um prognóstico melhor ou um prognóstico pior. Como é que a gente mede isso? Por várias coisas. A gente mede isso por exame dos cromossomos, por fatores moleculares, pelo tipo de doença que o paciente teve e por que ele está doente. Então, baseado nisso, você decide se vai para transplante ou não vai para transplante. E a outra questão depende do protocolo. Por exemplo, o que acontece na leucemia linfóide aguda, quando se tratam adultos jovens, adolescentes e crianças, que um dos fatores mais importantes é depois que você induz o tratamento, primeira quimioterapia, some toda a doença. Isso significa que você não consegue, nem com equipamentos sofisticados e técnicas sofisticadas, encontrar uma coisa que chama doença residual mínima, que é um restinho. Se você não encontra isso, faz você se dirigir mais para não transplantar. Mas é óbvio que não é só isso que conta. E esses pacientes têm que poder continuar todo o tratamento dele com todas as drogas que ele tem direito até o fim. A outra questão é, por exemplo, quando você junta duas coisas, o tratamento e a doença. É o caso, por exemplo, desse tipo de leucemia, a provamia lucídica que eu citei antes. Esses casos, transplante é exceção, porque a doença é tão boa que 90%, 80%, 90% dos pacientes curam com quimioterapia facilmente. Doutor, para a gente finalizar o vídeo, deixa uma mensagem para os pacientes que acabaram de descobrir a doença. Eu acho que a mensagem mais importante é você jamais se comparar com outras pessoas que tenham câncer de uma forma geral, porque cada câncer e cada doença do sangue é diferente da outra. E também jamais se compare, mesmo com outra pessoa, que tem o mesmo diagnóstico que você, porque as doenças têm nuances diferentes e, principalmente, cada pessoa é diferente da outra. Uma das mensagens mais importantes que tem na Braille é você sempre fazer 100% de esforço, mesmo quando você tem 1% de chance, porque essa questão de chance, ela vale para que os médicos possam escolher o melhor tratamento. Então, jamais se compare e sempre tenha esperança. Doutor, muito obrigada. Quem gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal da Braille. E deixe seus comentários. Tchau, tchau. Tchau.